As Belezas e Encantos de Santa Catarina, além do litoral já bastante conhecido, é no oeste do estado que descobrimos lugares incríveis com cenários, paisagens e roteiros turísticos que tem atraído quem escolheu o interior para desvendar as riquezas naturais. Quem vê o terreno agrícola não imagina a riqueza que se esconde por trás de grandes plantios. O campo deixou de ser apenas produtor para os grandes centros, se tornou roteiro turístico. Em Santa Catarina, o oeste tem surpreendido com tantas opções. Antes, pouco conhecidas, mas agora o cenário é outro. A aventura dá as boas-vindas. Este terreno serve de portal para uma trilha. São quase 500 metros com obstáculos, rochas e a corredeira, que segue sempre no sentido oposto. No percurso, as sensações se misturam em meio à natureza. Cores vibrantes destacam tudo isso. No final, uma cachoeira com mais de 10 metros de queda. Cenário exuberante, composto por vegetação e plantas como estes, chaxins centenários. Aqui, o rio, a trilha e a cachoeira levam o nome do galo dourado, alusivo a uma ave que antigamente aparecia no horizonte, aos primeiros habitantes da região. Ainda em Xancherê, outro paraíso natural. Aberto à visitação, as três quedas fazem o turista desfrutar da brisa refrescante, em dias de calor intenso. O volume de água é surpreendente, assim como o verde que rodeia as cachoeiras. Ao final da trilha, pode-se observar um buraco, denominado Garganta do Diabo, que torna o local cheio de mistérios. Dois chanxerenses levam os visitantes até estes pontos. São três rotas no total e terminam com um piquenique. O plantio de mudas de árvores integra a programação. O que a gente faz hoje é um eco-roteiro de preservação. Além da sustentabilidade, que é manter o local como você achou, além disso proporcionar o local melhoras, que é o plantio de árvores. O projeto chama Mata Ciliares, que é o projeto dentro da Habitat, que é esse projeto que planta mudas nativas, não invasoras, nas bordas de rio para fortalecer esses corredores ecológicos que os animais transitam. A adrenalina também está aqui na divisa com o Rio Grande do Sul. São 1.300 metros de tirolesa. O embarque é no estado gaúcho e o coração parece saltar sobre o rio Uruguai até o território catarinense. Isso em pouco mais de um minuto de travessia. E para quem prefere águas mais calmas, que tal navegar pelo extenso rio Uruguai? O turismo aquaviário é outro atrativo, que permite uma visão privilegiada das margens do canal, que separa Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois de tanta energia gasta, é preciso descansar e repô-la. Num camping, essa área de lazer recebe os turistas que decidem conhecer Apacata Arvoredo, de pouco mais de 2.300 habitantes. O projeto Delícias de Arvoredo prevê uma visita ao Museu da Família Nardino. Ele remonta a história de ancestrais. Uma pausa no roteiro para o almoço, com pratos típicos da cultura italiana. Tudo preparado como os imigrantes costumavam fazer. Tem ainda a produção de doces, o cultivo de mel e os produtos artesanais, como a arte das cuias de chimarrão. Tudo fabricado artesanalmente, pela agricultura familiar. O turismo rural termina com um café na casa da família Piccoli. Um verdadeiro banquete. Conhecimento, a gente aprende. Cada vez que você vai visitar eles, ou eles vão visitar vocês, é sempre um aprendizado. A gente sempre aprende muitas coisas e a gente se valoriza muito, porque o que eu tenho para oferecer para eles, eles saem daqui satisfeitos. Por onde se passa, a mesa está sempre posta. No Pesca e Pague, o peixe é capturado e preparado na hora. Fome? Nem dá para sentir. Entre um roteiro e outro, pausa para o café, que pode ser colonial, na casa do anfitrião. O Oeste, grande produtor de bebidas, tem um dos raros fabricantes de cachaça artesanal de Santa Catarina. Premiado em concursos Brasil afora. Sabores distintos e que agradam o paladar mais exigente. Em Xancherê, a cerveja artesanal começa a despontar. Já são muitas as fábricas. Essa produz cerca de 6 mil litros por mês e tem um mix surpreendente. Reserva ainda ambiente para apreciadores consumirem a bebida na própria empresa. Aqui é o chope que ganha mercado. A distribuição sai de cordilheira alta e já é consumida Brasil afora. São cerca de 500 mil litros por mês. Já nas propriedades rurais, são os licores que roubam a cena, dos mais diversos sabores. Aqui é um verdadeiro complexo de lazer, longe da correria do dia a dia. Quer piscina? Tem. Andar de pedalinho? Também tem. Agora, se o desejo é se hospedar, ter contatos com animais, o lugar oferece um recanto para renovar as energias. E se o assunto é energia, a boa vem de Xaxim. O processo de beatificação de Frei Bruno tem atraído muitos visitantes. Na antiga Casa Paroquial, estão expostos objetos do religioso que fez história na região. A fé mantém viva a imagem do líder da Igreja Católica. A igreja onde ele atuou também completa 80 anos em 2020. E com as características neogóticas, chama a atenção pelos detalhes arquitetônicos. O Frei Bruno tem uma história muito bonita de proximidade com as pessoas. Então ele andava por toda essa região visitando, dando bênção, conversando com as pessoas. E isso, com certeza, marca a história aqui da nossa cidade, porque ele acaba se tornando um exemplo de vida para diversas pessoas. E também, claro, para a nossa igreja. O turismo no oeste é diversificado. Nessa trilha, dá para ver a beleza das araucárias. Espécie em extinção, que demonstra imponência. Onde é preservada, dá trabalho até para o abraço. Tem que ser coletivo. Do alto, o charme das copas, que servem de abrigo para ninhos e aves. Aqui, os visitantes conhecem a importância das árvores e a preservação dos indivíduos. O sinal de resistência. Assim como as árvores, esta casa, de cerca de 100 anos, também resiste ao tempo. A história dela é assombrosa. Há quem diga que fantasmas já foram vistos. Um verdadeiro castelo repleto de mistérios. Assim, ficou conhecido na região. A estrutura esconde paredes em falso e reflete as mesmas imagens e linhas da arquitetura de um lado e de outro. O mesmo acontece entre o teto e chão. Quem preserva a estrutura diz que ela esconde um tesouro jamais encontrado. Numa das principais cidades do oeste, o esporte também contribui para o turismo regional. É a Chapecoense. O clube se destacou no Brasil, ganhou competições importantes. E a sede do clube tem recebido visitas de brasileiros e estrangeiros. Os turistas podem conhecer o memorial às vítimas da tragédia que envolveu a Chapecoense. Mas também a estrutura do estádio. O ex-goleiro da Chape se tornou um sinônimo de recomeço do time, após o acidente de avião que envolveu a equipe. Ele tem inspirado outros jovens e, por onde passa, leva no peito a marca do time que escolheu para defender em campo. A gente sabe também da importância que é a nossa presença aqui no clube, na Chapecoense. Então, a gente fica feliz e voltando a reforçar. A gente espera de braço aberto todas as pessoas do mundo todo que têm essa curiosidade de vir até a Renacondade, vir até Chapecó, conhecer a Chapecoense, conhecer a cidade de Chapecó, o oeste de Santa Catarina, que é maravilhoso. O som das águas torna qualquer ruído imperceptível. As quedas são imensas. As rochas parecem ter sido esculpidas. Formam blocos que parecem modernas edificações. Cenário intocável. O local reserva área de lazer, trilhas, paisagens e comida saborosa, para atender bem os visitantes. Um parque preservado em sua essência, pelas características particulares. São identidades que tornam o roteiro turístico no oeste tão atrativo para quem gosta do contato com a natureza. As riquezas naturais estão aí, intocáveis aqui na nossa região. Se preserva muito isso aqui. Se preserva as tradições, a gastronomia típica. E isso é o produto que a gente tem para oferecer. A natureza aqui, a gente foi agraciado com a natureza, na região oeste. E é isso que a gente está buscando explorar. Mindóia do Sul é brindada pelas boas-vindas de um grupo de italianos. Vestidos a caráter como no século XIX, eles cantam. Dançam. E seguem para a casa de vizinhos. O encontro é de conversas e risadas bem altas. Eles falam, encenam e remontam à chegada dos imigrantes. Mais uma vez, a culinária típica protagoniza o momento só dela. Entre piadas e música, jogo típico da época. Os atores envolvem os turistas na história. Tudo é em italiano e desafia os visitantes, que mesmo sem entender, riem e vivem o momento. A apresentação é chamada de filó e já caiu nas graças do oeste catarinense. Cada vez mais, visitantes e curiosos partem para a cidade, onde conhecem a história totalmente reconstruída. Seja na aventura, adrenalina, culinária, cervejeira, religiosa, terror e diversão, Oeste de Santa Catarina reserva um roteiro turístico a ser desvendado. Aos poucos, ganha a atenção de quem se arrisca no novo. O setor já permite geração de emprego, renda, riqueza para as cidades, mas ainda há muito a ser explorado. E é isso que projetos desafiam os gestores. Para quem vive, visita, é o sinônimo de viver um mundo diferente. É conhecer o Oeste de verdade. Oeste de verdade é o sinônimo de viver um mundo diferente. Amém. 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 Obrigado.